Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, hoje eu vou falar sobre esse Scala Expert que eu conheci através de uma colega aqui do YouTube, o canal dela se chama Keila Samires, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês, tá? Conheci através do canal dela e comprei pra testar com a minha filha. Bom, aqui vem escrito que ele é 0% de origem animal, 100% vegano, óleo de coco e linhaça, 2 em 1, né? Creme hidratante, mais creme para pentear, para cabelos cacheados, ondulados, crespos e crespíssimos, 250 gramas. Aqui na parte de trás vem algumas informações, né? Vem escrito que ele é um creme de tratamento e para pentear é só passar e deixar agir o dia todo. Ele elimina o frizz, hidrata e dá vida aos fios opacos, volume na medida certa e modela os cachos de maneira suave, sem deixar resíduos, né? Aqui é essa mensagenzinha que a Scala coloca, né? Linhazinha vegana, como eu já tinha falado. Aqui vem as picações, os componentes, os ingredientes. Não contém fenoxetanol e ele também contém panthenol na sua composição, né? Que eu achei bem legal. Primeiro ingrediente é a água. É fabricado pela Masterline do Brasil, que é a empresa que fabrica os produtos da Scala. Aqui tem o código de barras e o lote, né? E a validade, que é até 2024. Bom, gente, a embalagem é bem bonitinha. Vou mostrar para vocês aqui, ó, o pampersinho, que facilita muito na hora da aplicação, né? É a consistência, eu vou mostrar para vocês agora, ó. Ele é assim, branquinho, grossinho. Porém, ele tem uma consistênciazinha leve, tá? Então, quando a gente passa no cabelo da criança, já absorve rapidamente, o cabelo já suga. O cabelo ainda, ele fica muito macio, muito molinho com esse creme, tá? Reduz realmente o frizz, deixa bem hidratado, bem macio, com brilho. E eu gostei bastante, gente. Super indico para quem quiser testar, vale a pena. Eu paguei R$8,00, tem um custo-benefício muito bom. E ele rende bastante, tá, gente? E é isso, pessoal. Essa foi a diquinha de hoje para quem gosta, né, de testar produtinhos novos. Esse aqui vale a pena, tá? Para quem quiser testar, que tem bebê com cabelo cacheadinho, crespo. Esse aqui é uma boa opção. E é isso, gente. Se vocês gostarem, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações, tá? Para vocês não perderem nenhum vídeo. E um beijo, tchau, tchau!